É, tá vendo? Estamos aqui agora diretamente do Santa Helena. É tipo... Feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário, tenha muitos anos de vida. Tudo de bom, parabéns. Feliz aniversário, Carol. Feliz anos de vida. A Carol, aquela pequenininha, falava com a Carol assim, ô Carol, mostra o seu cabelinho. Aí ela fazia assim, olha nesse cachinho, mamãe. Só de a gente estar aqui hoje, te falando isso, e estar aqui do seu lado, te apoiando no momento que eu sei que é tão importante pra vocês, é porque a gente te ama, de verdade. Feliz aniversário pra você, Carol. Tudo de bom. Feliz aniversário, Carol! Estamos muito felizes com os 15 anos. Só isso. Ih, galã. Feliz aniversário, Carol. Oh, oh. nameinaa. E aí Eu sei que não te conhece Arqu nazar Para você E aí E sim não A Oh oh, you don't know you're beautiful Oh oh, that's what makes you beautiful